Eu conheci o Ederson, a gente trabalhava junto e a gente era apenas amigos, foi onde que aí a gente sim começou a namorar. O namoro com a Camila foi muito bom porque tudo era novo para mim, né? A gente teve muitas experiências boas junto e ela era muito agradável no início do namoro, né? Ele era romântico, tanto é que eu queria casar, né? Aquilo me assustava de uma certa forma porque eu não queria casar naquele momento, eu tinha interesse de ter uma família, de casar tudo certinho, mas não naquele momento. E aí depois passou dez meses que a gente já estava namorando, a Camila engravidou. E aí foi aonde que ele marcou a data do casamento, aí foi aonde que meses depois a gente se casou. E quando a gente foi morar junto, eu já comecei a perceber algumas coisas que não era como eu imaginava, né? Que daí já começou a vir algumas brigas. Eu não conhecia ele direito, eu acredito que a gente começa a conhecer depois que começa a conviver junto. E ali convivendo junto foi onde que começou a ter os atritos. Eu comecei a conhecer, vou dizer, os defeitos dele, né? Obviamente ele conheceu os meus. Ele sempre deixou claro pra mim que ele não queria ter casado, né? Era algo que ele não queria. Mas, como ele não teve pai, ele dizia que se um dia ele engravidasse uma pessoa, ele iria ficar com ela, mesmo ele não gostando dela, mesmo ele não querendo ficar com ela, porque ele não iria aceitar um filho dele viver como ele viveu, sem pai. Eu não queria estar num relacionamento naquele momento. Depois que eu casei também, não tinha certeza que era aquilo que eu queria pra minha vida. Eu queria conviver com ela naquele momento. Então, ali, por cinco anos, foi um tempo de indecisão, um tempo de insegurança, um tempo de escuridão no relacionamento, que foi ruim. Foi ruim esses cinco primeiros anos do nosso casamento. Ele me tratava com muito desprezo, né? Muito... Não tava nem um pouco preocupado com o casamento, como eu tava. E aí, nisso, gerava em mim inferioridade, gerava em mim insegurança, gerava muitas coisas em mim. Então, aonde que daí uma pessoa insegura, uma pessoa inferior, ela tem o quê? Ciúme, né? Então, aonde que eu tinha muito ciúme dele. O ciúme da Camila era muito... muito... Oprimia demais isso aí. Era praticamente uma cadeia ali, eu... Direto comigo, sempre cobrando demais, sempre colocando eu no canto da parede. E eu não gostava daquela situação, porque eu morava antes de casar, então eu tinha muita liberdade. Tem que ficar toda hora, ninguém me cobrando, tem que dar satisfação de tudo que eu vou fazer. E ainda dá satisfação numa situação que eu nem sabia se era aquilo que eu queria pra minha vida, continuar minha vida naquele relacionamento. A gente passava muito tempo brigado, muito tempo sem conversar. Só que naquilo eu ia tentar resolver. Só que no eu tentar resolver da minha forma, aonde que ele explodia, ele não queria ficar dando satisfação. Como era uma relação que ele não se importava, ele não queria ficar dando satisfação, ele não queria ficar falando onde ele tava. E aí, aonde que piorava tudo, porque daí era onde que ele explodia. E aí, era terrível. Toda vez que a gente brigava, sempre vinha na minha cabeça, eu vou me separar, porque eu já não quero, não tô satisfeito nesse relacionamento, não tem porque eu tá aqui. Então, sempre quando ela me impressionava, falava algo que eu não gostava, eu já falava pra ela, ó, se começar desse jeito, eu vou embora, eu vou separar, eu não quero ficar nesse casamento dessa forma. Mas, na verdade, não é porque eu não gostava dela, eu não gostava das cobranças, não gostava do modo que ela me tratava ali, ela me impressionava demais. Então, essas brigas aí, toda vez que brigava, eu jogava na cara dela que eu ia embora, que eu queria separar, que eu não queria ficar ali. Eu, com o meu jeito, eu queria tentar resolver. Só que essa situação de eu ir até ele e tentar resolver, aonde que piorava tudo. Porque aonde que, do meu jeito, eu ia tentar pressioná-lo, que ele desse satisfação daquela situação, que eu tava com ciúme, que eu tava desconfiada. E aí, aonde que ele se sentia pressionado, se sentia acuado e aonde que ele explodia. Eu, com as minhas atitudes, eu despertava isso nele. E ele até falava, a única pessoa que me tira do sério é você, a única pessoa que consegue me tirar do sério é você. É, eu tentando ir atrás pra resolver, querendo aquela explicação e ele não querendo falar, ele explodiu. Aí teve agressão física, ele me machucou. Ele, na época, o nosso filho tinha um ano e meio. E aí, ele pegou uma faca e ele tentou me matar. Foi muito difícil pro nosso casamento, que eu estourei, explodia. Naquele momento eu descontrolei, perdi a cabeça, agredi ela. Ela tava na sala, comecei a agredir ela na sala. Pra cozinha da nossa casa. Aí eu peguei uma faca. Na verdade, eu peguei uma faca assim, nem pensei o que eu ia fazer. Acho que foi pra dar um susto nela. Mas naquele momento ali, a gente tinha um bebezinho de um ano e oito meses, um ano e meio. Começou a chorar muito. Aquele despertou o que eu tava fazendo. Aí eu joguei a faca de lado. A gente cessou aquela briga naquele momento. Foram cinco anos de brigas, discussões, agressões, até a gente conhecer as palestras da Terapia do Amor. E foi muito bom aquele primeiro dia pra mim, porque psicologicamente eu já fiquei melhor. Eu vi como uma luz no fim do túnel. Eu pensei, era uma forma que eu tava vendo de tentar resolver toda aquela situação, mas não mais do meu jeito. Porque do meu jeito só tinha dado errado. E foi onde que naquele primeiro dia eu já consegui ter paz, eu já consegui ter uma esperança que iria ser diferente. Aí eu vi ali uma oportunidade, né? Porque ela já tava mudada, o modo que ela falava comigo. E as perguntas dela, ela já procurava te fazer um tom diferente. E eu achei interessante. Foi assim, tá mudando ela, pode trazer uma mudança pra mim, pra gente conseguir viver melhor no nosso relacionamento. E era cada coisa, né? E em certa situação eu aprendia como eu iria agir. E em outra situação eu também aprendia como iria ser tudo diferente do que eu tava fazendo, do que eu era acostumada a fazer. Mas assim, a mudança foi indo das duas partes. Ele começou a ficar uma pessoa mais agradável. E também o principal que eu comecei a perceber é que ele começou a falar coisas da vida dele sem eu ter que ficar perguntando. Aprendemos a amar. Eu não imaginava que o amor a gente poderia aprender a amar. Hoje eu posso dizer, eu gosto da Camila, eu amo a Camila, eu amo a minha família e quero viver sempre com eles. Hoje o nosso casamento é totalmente transformado. Aos olhos físicos, aquele casal lá não é o mesmo de hoje. É totalmente diferente, né? E aí eu vejo hoje pra gente a terapia do amor como o GPS, como a luz pro nosso relacionamento. E é algo que a gente nunca pode parar porque a gente vai aprendendo a lidar com as situações. Quando ela vir, a gente já sabe ali como lidar, né? Não vamos esperar chegar numa situação pra tentar aprender. A gente já aprende antes, né? Pra qualquer diversidade que vir, a gente já sabe como agir, né? É literalmente uma escola, né? É literalmente uma escola, né? Legenda Adriana Zanotto